Olá, tudo bem com você? Espero ter tudo ótimo com você. Meu nome é Paola Lima, sou líder de negócios Natura e tô passando aqui pra compartilhar com você mais um segredo pra você fazer um bazar de sucesso, que é dê boas-vindas para os futuros clientes e os clientes, né, que já são clientes que vão entrar no seu grupo de bazar. Então, você vai perceber que quando você começa a divulgar o seu bazar, as pessoas começam a entrar no seu grupo de bazar, muitas pessoas vão entrar e você nunca viu, você não conhece, nem sabe quem é. Então, a pessoa entrou lá no seu grupo de bazar, não tem o nome dela salvo ali, tem um número só? Entra, clica nesse nome, nessa pessoa, chama ela, Oi, tudo bem? Como é que você chama? Meu nome é tal, bom, bem-vindo ao meu bazar, ele vai acontecer tal dia, espero que você encontre o que você procura, vamos ter produtos assim, 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 já manda as regras pra elas e dá aquela colhida, por quê? Todas as pessoas que entrarem no seu grupo de bazar, elas podem ser um potencial cliente, um futuro cliente. Então, essa colhida vai fazer toda a diferença pra ele virar um futuro cliente. Então, isso é muito importante. Ao longo aqui, já falamos tantas coisas e tudo é importante. Tudo tem a sua importância e tudo precisa ser feito com muita excelência. E um detalhe, muito importante, deu as boas-vindas a esse cliente, salva o contato dele, por quê? Na hora do bazar, você vai, se essa pessoa falar, eu quero, você já tem o nome dela, você já coloca o nome dela lá no seu caderno, na sua planilha, eu vou ter um vídeo que eu vou explicar sobre como é o bazar, o dia a dia, assim, do bazar no dia, como que funciona. Então, você precisa salvar o contato de todas as pessoas que entraram no seu grupo de bazar. Então, entrou a pessoa, deu a boa vinda, salva o contato e fala com ela, assim, ainda. Olha, salva o meu contato aí na sua agenda também, fica de olho nos meus status, nos meus stories, me segue lá no Instagram, que eu compartilho muita coisa e tal. Então, pede essa pessoa, esse futuro cliente, pra salvar o seu número. E mesmo quem entrou no seu grupo de bazar, que você já conhece, que já é seu cliente, dê as boas-vindas também, dá aquela colhida pra aquela pessoa, fala pra ela o que vai ter, já passa as regras pra elas. E isso é muito importante, essa colhida, por quê? Essa pessoa vai se sentir amada, vai se sentir, é... Nossa, que legal, nossa, que atenção bacana. Eu fiz isso com todos os clientes. Por isso que eu falei lá no início, excelência na execução. Porque cada passo vai exigir um trabalhinho bem personalizado. Então, chama esse cliente pelo nome, salva o contato dele, pede ele pra salvar o contato e dê uma boa, as vindas, bem aconchegante pra esse cliente. Beleza? Então, era isso. Espero que tenham gostado. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau.